O que é a comunidade? A comunidade é uma maneira que a comunidade se manifestar, além das atividades que são todas abertas para a comunidade, o local. E no meu caso, nós do Instituto Papais estamos aqui para trabalhar com homens, especificamente, porque a gente tem uma perspectiva feminista. O que é uma perspectiva feminista? Uma perspectiva feminista é aquela que luta pelos direitos das mulheres. Não só luta, a gente está sempre lá afirmando, falando da importância e por que trabalhar com os homens. Porque a gente entende que os homens não são só os infratores dos atos contra as mulheres. A gente também entende que a maioria dos homens são, de alguma forma ou de outra, podem ser lutadores dessa causa. Estão representando, querendo uma vida melhor para as mulheres. E aí a gente costuma dizer que nossos projetos beneficiam, não só as mulheres, mas as crianças, os homens também. Porque a gente costuma dizer que o machismo mata. O machismo não só mata a mulher, como também as crianças e os homens também. Basta ver a quantidade de acidentes de trânsito que a gente tem aí. Em sua maioria são homens as vítimas. Ou também mortes por armas brancas. Ou mortes por consumo excessivo de drogas. Então, de certa forma, o Instituto Papais está sempre trabalhando através dessa perspectiva. Uma perspectiva feminista, o que é combativo ao machismo. E a gente tenta inserir os homens nessa luta. Tenta agregá-los. Tenta conscientizá-los que são problemas sociais. E como problemas sociais, todos os cidadãos devem estar envolvidos. E nossas campanhas, nossas atuações buscam conscientizar os homens disso. E empoderá-los. Empoderá-los desse direito de defender outros cidadãos que são mulheres. Que são a eles mesmo do machismo. Defender as crianças também. Porque crianças são entendidas, até mesmo juridicamente, como indivíduos que não podem responder com si mesmo. Em determinadas ações e situações. Então, os homens, assim como as mulheres e os adultos, devem estar aí resguardando esse direito das crianças. E aí, aqui, na Caravana Siga Bem, hoje, a gente vai realizar uma atividade com os homens. Que a temática vai versar especificamente sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. E violência contra as mulheres. Porque os homens também são protagonistas da defesa e do combate desses crimes. É isso. Eu queria também dizer pra vocês que, se vocês quiserem mais informações, o Instituto Papai tem uma fanpage no Facebook, bem ativa, onde a gente está divulgando todas as nossas atividades. Intervenções públicas. Temos muitas publicidades. Muitas campanhas voltadas para os homens, para as mulheres e para a sociedade de maneira geral. Obrigado por votar.